De volta aqui com o Bem Assim, agora eu quero convidar você aí de casa a conferir uma matéria do Fernando Palmeira sobre semáforos sustentáveis. São semáforos que são alimentados pela energia solar. É bem interessante. Roda aí. A tecnologia a serviço da segurança no trânsito a melhor fluidez. São semáforos de Maceió que começam a ser ampliados, mantidos por energia solar. Já temos um ali na Dorval de Gosmonteiro, nas mediações do Macro, mas agora mais um instalado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, aqui no cruzamento da Avenida Rotary com o Fernandes Lima. Estou aqui ao lado de Antônio Moura, Superintendente da SMTT, e nos fala sobre esses avanços para melhorar cada vez mais o trânsito em nossa capital. É isso, Fernando. A gente chegando agora à Prefeitura de Maceió, trazendo essa inovação. Na verdade, esse é o segundo. Já existe um primeiro que foi colocado há alguns anos atrás ali no macro, que está funcionando perfeitamente. Nós fizemos a revisão dele há pouco tempo. E agora a gente começa uma nova fase de colocação do semáforo solar. Esse aqui no cruzamento da Avenida Rotary, fechando todo o cruzamento. Caso tenha uma queda de energia, como acontece constantemente, ele vai segurar por conta do acúmulo da bateria solar, acumulando a energia que ele possui. Bom, esse é o segundo, mas com certeza, pela forma segura, porque mesmo que falta energia, a energia solar vai manter o semáforo funcionando, o que garante fluidez, tranquilidade, principalmente nesse eixo aqui. Fernandes Lima, Durval de Gosmonteiro, quais os outros pontos que serão prioridades para essa programação de implantação dos semáforos movidos à energia solar? Fernando, a gente tem uma programação até fevereiro de 2019, colocação de mais 10 no mesmo padrão desse aqui, nos cruzamentos, principais cruzamentos, da Fernandes Lima e do Val de Gosmonteiro. Depois a gente segue para a parte baixa da cidade também, depois a Avenida Menino Marcelo. Como é que estão as equipes para o monitoramento, para uma assistência técnica e fazer com que esses equipamentos não sofram nenhuma solução de continuidade? Isso, a gente tem uma equipe técnica semafórica que acompanha e faz a vistoria, enfim, semanalmente em todos os pontos semafóricos da cidade de Maceió, de todo o nosso parque semafórico, e não vai ser diferente com os semáforos solares. Eles precisam de acompanhamento para que funcionem com tranquilidade, funcionem normalmente e tragam esse enorme benefício para a população da cidade de Maceió. A SMTT continua trabalhando, buscando as alternativas sustentáveis, é bom para o meio ambiente, são semáforos inteligentes, mas isso tem um custo. Como é que foi ou como é que é investir o que representa isso para os cofres do município? Isso, são recursos próprios da SMTT, da Prefeitura de Maceió. Cada cruzamento desse custa em torno de 150 mil reais para a sua implantação, porque a gente tem que mudar todo o cruzamento, além da implantação da placa solar, mas é um investimento que vale a pena, porque além de trazer mais fluidez no trânsito, não permitir que com a queda de energia esse trânsito pare e tenha um estrangulamento aqui nessa região, também é sustentável, energia renovável, sustentável, preservando o meio ambiente da nossa cidade. Há alguma empresa terceirizada para dar manutenção? Os recursos são próprios do município? Como é que está esse tipo de contrato? Isso, é terceirizada, é um contrato que nós temos de sinalização semafórica. Nem em 2019 a gente deve estar licitando um novo contrato para a questão dos parques semafóricos também na cidade de Maceió, como a gente fez com a questão de sinalização agora. Uma nova empresa inicia em Maceió a partir da próxima semana, trazendo uma nova cara para a sinalização horizontal e vertical na cidade de Maceió. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Essa novidade, que aliás não é novidade, já é o segundo a ser implantado, mas é em uma série, inclusive começando pela parte alta da cidade, depois a parte litorânea, a parte baixa, onde teremos aí também esse tipo de sinalização que é de suma importância para a fluidez e segurança no trânsito de nossa capital. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Ardonde Mello no Canal 25 da NET. Muito bom, muito obrigada, Fernando, por todas as informações. Fica aí, né? Segundo semáforo de agente sustentável que nós temos aqui na nossa capital de Alagoas, Maceió. Muito bacana mesmo. Os cofres públicos e o meio ambiente também agradece sempre. E olha só, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você com certeza já ouviu falar em turbante, né? Eles estão muito em alta, estão muito na moda como acessórios. Mas você sabia que eles também carregam história consigo? Pois é. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio e já vou até me dirigindo a ela. Lucilva, muito bom dia, seja muito bem-vinda. E a gente também está aqui com a modelo que é a Daiane, Daiane Gomes. Lindas sorrisões, eu gosto assim, segunda-feira. Vamos começar conversando então, antes da gente mostrar um pouquinho de alguns modelos que o pessoal de casa pode fazer com os turbantes. Os turbantes, eles hoje são vistos como acessório estético, mas tem isso, né, Lu? Tem isso deles carregarem história consigo? Sim, sim. No momento, eles estão na moda. Mas eu não digo tanto no momento, o turbante sempre esteve na moda. Ele sempre esteve em alta, porque vai por fases. Como estamos nesse momento do pessoal da juventude se assumir, assumir a sua identidade, assumir a sua negritude, acaba trazendo o cabelo e o turbante juntos. Sim. Eles costumavam ser usados para proteger a cabeça e os pensamentos, é isso? Então, o turbante tem diversos significados. E o primordial dele, e o mais concreto hoje, é a proteção. Porque vem lá do islamismo, os islâmicos utilizavam ele para proteger, que era onde os homens utilizavam os turbantes, para proteger os seus pensamentos. E passa para a cultura africana, para o povo africano, e que entra dentro dessa questão da proteção, que a cabeça é a parte mais sagrada do nosso corpo. Então, partindo um pouquinho para essa cultura africana, a gente pode falar também que o turbante resgata um pouco dessa ancestralidade? Então, o turbante, além de estar na moda, ele é ancestral. Por isso que eu falo, quando as pessoas utilizam o turbante, ou põem a mão na cabeça de outra pessoa, tem que pedir licença, porque a cabeça é o nosso ponto de conexão com a nossa ancestralidade. Muito bem, gente. Que interessante, né? Eu acho que é uma aula de história, e a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar buscando esses significados, os assuntos, porque às vezes a gente entra nessas esferas e não sabe muito bem, e acaba até desrespeitando, né? Verdade. Muitas vezes. Eu acho que tem isso também, né, Lu? Com certeza. Lu, outra coisa. Dentro da religião, estão várias curiosidades, tá, gente, que a gente pegou. Dentro da religião, o turbante, ele tem significado? Esse de proteger? Tem, sim. Ele tem o significado de proteger e tem as diferentes formas de colocar. Tem o turbante no terreiro, é o ojá, que é um pano, eu trouxe a demonstração logo, mas eu mostro, que é um pano largo, que chega a ter 13 metros de comprimento, que faz a conexão com uma aba, se for de santo aboró, que é santo homem, ou se for de duas, que se for orixá feminino, orixá iabá. Gente, que interessante. Então, vamos demonstrar? Vamos lá. Então, a gente começa com o ojá. Ele costuma ser branco, mas ele pode ser de diversas cores, varia do orixá da pessoa. E dentro do terreiro, a gente costuma colocar ele... cruza. Sim. Acho que o Marcinho tá conseguindo pegar o detalhe, tá ali na lateral. O do terreiro é o mais prático, porque aí é onde vão as abas. Podem ser assim ou pode ser só uma. E você pode colocar... Encaixar. Você vai desenhando e vai arrumando. Não tem muito segredo. Olha aí. É até ser prático, né? É muito prático o turbante do terreiro. Agora, quando a gente pega o manejo, aí fica a prática. Porque aí não tem a prática. Mas eu costumo dizer, o turbante é prática. Você vai ficar ali na frente do espelho, tentando, tentando, até conseguir o seu sucesso. Muito bem. Vamos lá. Tem outro modelo? Temos, sim. Aí a gente pode mudar. E pode usar um lamê. A gente já parte pra moda, que as pessoas gostam de aparecer. Um lamê são esses tecidos brilhosos. Ah, era isso que eu ia perguntar. É o tipo do tecido, né? É, é o tipo do tecido. Caísse em nomes. A gente pode pegar ele por trás. Tendo como base a nuca, sempre. E aí a gente vem com um nozinho. E com esse mesmo tecido, a gente pode fazer diversas amarrações. Só com esse. Encontra diversas funcionalidades de cores também. E aí você vai começando a criar. Exatamente. Aí eu vou dando novos folgados. Eu posso dar apertado, porque aí vai no modelo que eu quero naquele momento. Eu nesse momento quero usá-lo assim. Aí ele permite que o seu cabelo apareça também. Ai, que lindo. Eu amei isso. Eu aqui me enfiando, viu, minha gente? No meio da câmera. Acontece. Amei. Que lindo. Muito lindo. Vamos de outro modelo, então? Vamos, sim. A gente tá aqui mostrando, pessoal, vários modelos de várias formas de como você pode utilizar o turbante. Muito bom. A gente pode ir agora pra um que eu adoro, particularmente. Sim. Que é o que eu uso mais de quatro horas do dia e que hoje as pessoas estão utilizando bastante. E aí a gente pode fazer com um tecido fininho, com diversos metros de pano. Esse, se eu não me engano, tem seis metros de pano. Porque esse pano tem seis metros. É, seis metros. E comprimento. De largura, ele acha que ele tem dois metros e meio de largura. Sabe o que eu fico pensando, Lu? Como você consegue manejar tudo isso em você, que são seis metros. Então, é prática. Antigamente, os islâmicos utilizavam até 45 metros de tecido na cabeça. 45 metros, gente. Então, é muito tecido. É comprido, né? É, é muito tecido. E o peso, sem contar. E o peso, é. Esse peso, mas aí vai do seu trabalho postural. Aham. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse eu faço a base na nuca sempre também. Tá. Lu, e você dá oficinas também, né? Trabalho com oficinas de turbante. Eu sou pioneira com oficinas de turbante no estado. Não com o uso. O uso, outras pessoas já utilizavam diversos modelos. Mas com oficinas. Você é pioneira aqui. É que resgata desde a história a luta contra o preconceito. Porque eu também sou jovem de terreiro. E tento trabalhar com que as pessoas que abrem esse tabu de que quem usa, quando você vê uma preta de turbante na rua, ela é macumbeira. Sim. Mas não sabe a pessoa que macumba é um instrumento. Então, a gente não é macumbeira. Porque dentro da nossa religião, quem toca é o homem, é o organ. Sim. Então, ele que é o macumbeiro. É só um termo pejorativo que as pessoas criaram para tentar denigrir a nossa imagem. E eu adorei você esclarecer isso aqui, essa questão do macumbeiro e da macumbeira, né? A palavra, o significado, que é exatamente isso. Tem muita gente que tem tanto preconceito que nem imagina, né? Pois é, porque macumba é um instrumento. E o macumbeiro realmente é quem toca. Olha aí. Lu está aqui esclarecendo tudo. Lu, também tem a questão da apropriação cultural. Como que vocês veem isso? Eu não falo na visão do modo geral. Eu falo no meu particular. Eu não vejo problema. Até porque, antepassados, ninguém é branco na realidade por completo. Sim. Você tem uma tonalidade de pele diferente. Você pode não ser taxado na rua como... Se ela passar na rua, vai ser taxada como macumbeira de turbante de branco e fica de conta. Já o outro, não. Então, eu acho que é a questão de você saber se a actualidade que essa indumentária carrega. Porque... O peso, né? É, o peso. O significado daquilo. Porque o turbante tem. Os nossos antepassados lutaram muito pra hoje a gente chegar aqui e na televisão poder mostrar e demonstrar como é que faz. Aham. Muito linda. Ai, gente, eu estou amando. Estou assim, ó. Bem amorzinho. Amorzinho. Vamos falar um pouquinho desse modelo? Vamos. Então, esse é o que eu utilizo sempre. Eu acho que... Eu comecei com ele na realidade. Foi uma criação minha. Porque as pessoas ficam muito na frente. A florzinha, o assinho. Uma coisinha e outra. E eu queria criar esse. Enrolar, enrolar, enrolar. Como lembra os islâmicos. Porque eles enrolavam apenas o tecido em torno da sua cabeça formando uma túnica e ficava muito grosso. E eu saí enrolando, brincando com os tecidos e transformei num turbante que hoje em dia todo mundo usa, todo mundo se sente porque é o turbante e você quando bota, eu e faço com que as pessoas também sintam, sintam poder, sintam uma rainha as mulheres quando utilizam. Porque eu digo que é a coroa ancestral do meu povo. Ele lutou pra mim hoje estar aqui demonstrando e mostrando como é que faz. É verdade. E são vários modelos super versáteis, né? Super. Você que usa sempre, pode até falar sobre isso, é super usável, né? Super usável. Da praia à casa, que você coloca um modelo básico. A ir na padaria, a ir na fila no banco, até ir dentro de um casamento dentro da igreja. Muito bem. E o segredo? O segredo é a prática. Você vai lá na frente do espelho e pratica. Muito bem. Tem mais modelos pra gente mostrar? Tem. Acho que tem. Vamos mostrar mais um. O telespectador quer ver a Mara. Eita. Vamos, Mara. Vamos lá. Então, assenta. Deixa eu ir aqui, Dai. Então, rapidinho. Vou roubar aqui o lugar da Dai. Vamos. Então, a gente pode manter o cabelo dela sempre solto. Não tem problema. Bota assim um pouco pra trás. Só. Pode colocar aqui. E aí a gente tem diversos modelos. A gente pode fazer um modelo casinha, que é que o pessoal costuma usar na praia. E aí deixa a franjinha. Esse é casinha. É, eu digo que é casinha, que é quando a turma usa na praia. Aí vai usando na praia. Que é tipo como fazem com a bandana hoje em dia. Ah, sim. Muito bom. É. Que aí, tipo, você vem com a bandanazinha e faz o seu turbante. Aí arruma o cabelo. Vamos lá, Lu. Aí você também dá um lacinho. Aí você vai apertando nos bolinhos. Eu tô sentindo maravilhosa. E super combinam com a minha blusa. Aí você arruma a correntinha que fez. Deixa eu ver. Ai, como que é? Aí, gente. É. 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 Todo escorregando. Me ajuda, Dai. Vai, vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. Aí vai tomando cuidado com esses detalhes, tipo, do cabelo. Quer deixar ele solto. Mas aí você vai tomando cuidado porque não é só colocar o turbante na cabeça. Aham. É todo um trabalho. Gente, tem que ser prática mesmo, viu? Ela vira. Ai, que lindo. Que aí pode levantar um pouco. Tem que ser prática mesmo, viu, Lu? Porque eu não conseguiria fazer isso assim, não. E olha que esse é bem facinho, viu? É. Esse aqui é o mocinho, viu, gente? Mas eu amei. Amei muito. E aí vai arrumando, 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 arrumando. Deixa eu arrumar aqui pra encaixar ele. É. É. Porque ele é o que você tira, tomando na praia e depois coloca de novo. Ah, eu tô sendo muito poderosa. Bem basiquinha. Bem basiquinha. Tem mais modelos pra gente encerrar todas de turbante? Tem, tem. Vem. Daí agora volta você. Que aí encerraremos todas o bloco de turbante. Eu tô sem ponto. Nós daqui, tá? Arroba Deus. É esse qual modelo que você vai fazer agora? Esse a gente vai fazer uma flor na frente. A gente cobre todo o cabelo. Daí já é experiente, já tá aqui ajudando nos detalhes. Daí já trabalha comigo em alguma oficina. Ah, é, é. Daí lá, minha auxílio. Então tu já sabe, né, Daí? É, somos uma equipe. Prazer em tudo. Maravilhosas. Esse é o da flor, que eu também acho lindo esse modelo da flor. E ele dá um volume assim na frente. Olha só, gente. Que arraso. Maravilhosas. Olha daí. Que linda. Muito bom. Ai, que coisa boa. E Lu, como é que o pessoal de casa que se interessou, talvez até, né, queira saber como é que funcionam as oficinas, como é que eles podem entrar em contato com você? Marcelo, minha agenda de novembro já tá aberta, ela costuma ficar bem apertadinha. De quando? De novembro. Porque é o mês mais bom da oficina de Turbantes. De novembro, viu gente? Ela já costuma ficar bem apertadinha. Estamos em setembro, a agenda de novembro está aberta. Que bom, isso é muito bom. É. Mas aí é só seguir lá no Instagram, que é arrobaluturbantes. O WhatsApp é 082-9809-9066. E eu também tenho a página no Facebook, que é a Turbantes por Lusália Tainá, que lá tem os vídeos. No Instagram eu não posto muito vídeo, eu posto tutorial curto, porque o Instagram não permite. Isso, né? Aqueles são os vídeos de até um minuto. Mas aí no Facebook eu tenho a página que já tem os tutoriais antigos, já tem fotos de trabalho, pra quem quer conhecer o trabalho e acompanhar, é só seguir lá. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você. E vocês foi muito bom poder conhecer um pouco mais sobre esse acessório, sobre a história dele. Conhecer vocês também aqui. Ai, eu estou muito, muito infeliz. Eu gosto muito dessas pautas, porque eu acho que elas enriquecem a gente, engrandecem a gente como ser humano. Acho que a gente partilhar, conhecer e se mostrar aberto, isso nos traz grandes experiências, como por exemplo a que eu estou vivendo agora aqui. Porque até então eu nunca tinha usado um turbante, eu sempre respeitei muito. Por isso é que eu perguntei sobre a questão da apropriação cultural, porque eu tenho muito respeito pelas outras culturas, enfim, pelas pessoas. E eu estou aqui muito feliz, como a Lu falou, eu disse assim, não, você se sente uma rainha. Eu estou me sentindo uma rainha, tá gente? Licença. Mas ó, muito obrigada meninas. Obrigada a vocês. Foi muito bom mesmo, tá? Muito obrigada de verdade. Obrigada. Você que está aí em casa, agora aqui, aqui, aqui e aí. E você que está aí em casa, não sai daí, porque ainda tem muito mais programa Bem Assim para rolar, tá? Eu estou voltando já já. E aí E aí